Amanhã, quem acordar primeiro que a Maria Lamparina, vai ganhar uma franga enfeitando pra botar. O Ivalino falou que vai doar uma franga, uma franga pintadinha, parecendo uma angola. Mas não vale o Bigode Schmidt e nem o Zé das Teixeiras, é pra outro capiar, desencar que aí é uma capioa, né? Um capiar ou dá uma capioa, mesmo o Bigode Schmidt e o Zé das Teixeiras, mas tem que guardar primeiro que a Maria Lamparina bateu sim. Mas eu só aceito se for pintadinha, gente. Tô falando. Se for galinha, é pintadinha igualzinho um coca. Um capote, né? Um angola. Quero pintadinha, que o padre Mandu Vachá falou que é pintadinha. Se não for, não precisa nem mandar. Eu quero se for pintadinha, que o padre Mandu Vachá prometeu. Quero intervir como é que esse frango vai chegar em Goiás. Quero intervir. Esse frango vai chegar lá azulinho igual a camisa do cruzeiro. Ou então, pretinho igual a camisa do galo. É, moçada. Uma galinha pintadinha. Vim lá do Vale do Aço até as Goianas. Então, é, caminhando de a pé. Eu faço não, né? Vim. Bom dia, meu compadre Sir Valino. Foi um prazer receber você aqui novamente. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz. Que você melhora bem mesmo dessa macacoa sua aí. Falou? Essa enfermidade sul que você tá falando. Negócio de caluna, negócio de zóia aí. Que você melhora bem aí. Falou que Deus te deu uma boa melhora para você seguir em frente com nós aqui no Caipira Piraporo aí. Mas com essa melhorazinha que você deu aí, você já vai dar para arrumar aí a galinha aí enfeitada para pôr aí para comar de maricotinha. É, uai, para uma franga que o compadre Mandruvachá falou. Ele falou que quem aparecesse primeiro aí hoje aí ia ganhar uma franga botadeira, quer dizer, enfeitando para pôr. Uma franga gorda, que quem ia dar essa franga era você. Então, vê se dá para você arrumar essa franga aí para comar de maricotinha. Porque é ela que ganhou essa franga. Quem viu, quem eu vi aparecer primeiro aqui no celular aqui na parte da manhã, foi a comar de maricotinha. Então, você deu jeito de eu arrumar essa franga aí para comar de maricotinha, então. Falou? Um abraço. E aqui está frio, está frio, mas o sol está brilhando. Bom dia, culpado Pedrozinho. Obrigado pela sua preocupação, pela sua mensagem para mim. Mas dizer para o senhor uma coisa, dar com mais maricotinha em terra para ter ganhado essa franga. Agora, é o seguinte. Eu tenho franga caipi, tem franga roda, margalinha roda. Mas o pobreiro é levar essa, botar essa franga numa caixinha e no correio mandar. O pobreiro é ela chegar lá nos Goiás, lá na cidade, lá, vivo, né? Porque o pobreiro é para sentir falta de ar, né? Sede, né? E pode morrer. O pobreiro é ganhar, mandar essa franga para ela lá, dar as Goiás na parte rural, né? Vixe, Maria. Vem com uma maricotinha. Está aqui sua franga. Pode até escolher, viu? Tem roda, tem caipira. Não tem problema, né? Eu posso mandar aqui para o Sedex. Abraçando, meu compadre, Pedrozinha. Fica com Deus aí. Obrigado pela lembrança aí. Eu vou falar com vocês a verdade. Para tudo tem uma solução, viu? Para tudo tem uma solução. Olha aí. Eu bem pensando que essa galinha que o Silvio Alinei ia dar lá para com maricotinha, era uma galinha réia. Aí réia não tem jeito, não, hein? Véio, nem para o Sedex ela não chega aí, paura. Agora já que o franguinho é novo, dá para ir em ter a pé, uéio. Dá para ir em ter a pé. Vocês param de jeito, vai respirando, param no campo, param na roça, pegam um mizinho, param na outra, fazem um lanche na meia de estrada e chegam lá nos Goiás, uéio. Agora vocês querem falar que vai mandar para o Sedex só se fosse um frango, véio. Mas na Silvio Alinei não tem frango, véio, não. Tem as roda, pelo amor de Deus. Aqui quando dá borreira, menino, só Deus para aguentar. Então, se nós vai fazer o seguinte, ô Silvio Alinei, ô Silvio Alinei, manda essa galinha aí a pé mesmo. Ele está novinho, uéio. Eu não sei se as festividades da trindade acabou. Às vezes o cumpade Mandruvachá vinha fazer uma penitência, trazer essa galinha no Goiás. Ia lá no Divino Pai Eterno agradecer, né? O que o senhor acha, cumpade Mandruvachá? Bom dia, cumpade Pai, véio. É uma solução também, né? Que eu estava aqui imaginando. Põe ela numa carga de milho, num caminhão de milho. Põe ela lá em cima da carroceria. Põe uma vasilhinha d'água. E aí ela vem comendo de lá até aqui. Não vai passar fome, não vai chegar morte. Nem azul e nem roxa, igual cumpade Tinga, do que ela estava falando. Nem preta. Vai chegar belezinha aqui. Olha lá, se demorar muito, capaz que ela até bota em cima desse milho. Uma solução. Ah, eu achei outra solução. Ha, ha. Essa minha solução é a das melhores. E a cumpade Maricotinha falou aí, ó. Agora não vai negar que falou, não. Ela só aceita se for uma galinha bem pintadinha. Ué, então é fácil, ó. É só mandar o José, José Amarelos, pintar uma galinha bem pintadinha e mandar pra ela pintar, assim, no capricho mesmo. Uma galinha, assim, tipo assim, pintadinha, quer dizer, carijosinha, né? Bem pintadinha, mas não pode ser mal pintada, não. Uma galinha bem pintadinha, põe na moldura e manda pra ela. É, a galinha bem pintadinha, não é mal pintada, tem mal feito, não. Uma galinha bem pintadinha, que ela falou. Então, pinta uma galinha bem pintadinha e manda pra ela, ó. Aí, tá vendo? Ha, 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 ha. Ou se não, comprar uma galinha de louça. Comprar uma galinha de louça, aqueles bebelosinhos. Aí põe no SEDEX e manda pra ela, hein. Também é galinha, hein. Ou falou que tinha que ser viva. Se não tiver que falar que ser viva, manda uma dessas aí de louça. Não, meu compadre, velho. Mas o jeito que ela falou, ela quer pintada, né? Ela não falou? Ela não quer uma galinha bem pintadinha? Então pinta uma galinha e manda pra ela, uai. É uma galinha bem pintadinha, não é mal pintada, não. É bem pintadinha, igual o que eu falei, uai. É igual esse jeito. Mas aí, gostei dessa corzinha aí, rapaz. Fogão de lenha aí, ó. Ah, mas isso aí tem uma banqueta grande, uai. Dá pra pessoa ficar de cocada em cima mesmo, esquentando. Esquentando aí nesse fogo, uai. É, uai. Aí dá pra sentar na banqueta desse fogão mesmo, no rabo desse fogão aí. É desse jeito. Gostei do fogão de lenha aí, ó. Ô, compadre Pedrozinha. Essa é a melhor solução mesmo. E ainda além de enfeitar a minha casa, com essa galinha pintadinha, num quadro, na minha parede, ainda não vai me dar despesa. porque uma galinha vai me dar despesa enquanto ela viver. E essa aí vai ficar maravilhosamente lá na minha parede. Bem pintadinha mesmo. Tô aceitando de tudo. Pode mandar também. Maravilha. O senhor teve uma boa ideia. Não bota ovo não, mas enfeita a minha casa. Tá vendo, meu cumpadre Mandu baixar? Eu não deixo passar nada, não, rapaz. Pensa que eu não tô escutando, não. Eu tô escutando, rapaz. Eu guardei aquela... Aquilo que você falou aí, ó. Tá vendo? Tá vendo?